Já estamos de volta e tem música por aqui no Balanço Geral, é o último bloco. Nosso BG de hoje, aqui na tela da RIC TV Record, meu amigo Lino Vieira. Seja bem-vindo. Boa tarde, parceiro. Boa tarde, meu querido, novamente aqui. Que bom, que bom você estar aqui com a gente mais uma vez. E uma data muito especial que intercede, inclusive, o Dia dos Pais, para a gente prestar homenagem, né? É, justamente, eu acho que em homenagem musical, eu acho que não existe igual, né? Flor e música, eu acho que todos gostam. Encaixa perfeitamente, né? Encaixa perfeitamente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu estava falando, hoje vem o Lino Vieira, o que a gente pode colocar? Eu falei, pois é, como colocar como frase que está aí. Mas é um músico que é, com certeza, com uma adaptação a muitos instrumentos musicais. Você toca sax, o que mais? Clarinete, toquei muito tempo trombone, contrabaixo, bateria. A gente conhece um pouco. Mas só que o problema de quem conhece muitos instrumentos, acaba não se dedicando a um. Então, assim, eu gosto de brincar. Eu tenho fases. Eu cheguei a fazer uma banda de reggae para eu poder tocar bateria. Só que aconteceu o seguinte, meu filho aprendeu a tocar bateria e tomou o meu lugar. Tocava melhor. Você toca bem baixo, inclusive, tem participações, tem vários vídeos aí no YouTube, na internet, que mostram você tocando baixo e outros instrumentos mais. Mas o sax, você sabe que é uma paixão, né? Eu aprendi a tocar na banda municipal nos anos 70, quando o prefeito era o Félix Tais ainda. E a banda foi uma época bem forte. Agora, lógico, está muito melhor e mais forte. Mas, para a época, foi muito bom. Ali no cemitério dos gatos, a gente ensaiava lá embaixo, no Museu Futebol, né? No ano 70, com o maestro Marcílio. Sim, lembro. E tem uma gama de meninos da minha época que hoje são aposentados do Exército, da Aeronáutica. Tudo músicos daquela época. Mas por que? Tem muito a ver com a história do Exército. Ah, eu tocava na banda do Exército e tal. Como é que funcionava isso, não é? É que o Exército, o músico militar, eu acho que hoje é a maneira mais fácil de você aprender música, porque você tem que entrar sabendo alguma coisa. Ou não é a maneira mais fácil para fugir do pesado? Também, também, também. Eu fui sargento do Exército, oito anos, nunca fui no acampamento. Olha só. Vamos para o vovó, para ele tocar alguma coisa. Mas a banda do Exército forma músicos. Ali você tem tempo e gente para te ensinar, bastante tempo. Você passa o dia todo lá tocando, então fica mais fácil de aprender. Vamos lá e tocar. Vamos tocar uma música aí? Vamos, vamos. Lino Vieira, aqui no Balanço Geral. O que você acha, no Brasil, saxofonistas, enfim, reconhecidos, os grandes, qual você destaca aqui? Qual é o que você destaca? Nos dias de hoje, eu curto muito o Léo Gandemann, que é conhecido internacionalmente, né? Temos muitos saxofonistas bons. E eu destaco um aqui em Blumenau. Quem? O Hélio Hachal. O Hélio é um saxofonista que podia estar tocando em qualquer banda, no Brasil ou mundo fora. E só que Blumenau, infelizmente, ainda não nos proporciona locais, ambientes para o músico poder... O músico de instrumento de sopro, né? O que toque jazz, o músico instrumental, não temos muitos espaços. Não tem, não tem. E os que tem são, assim... Hoje, se você vai em Curitiba, São Paulo, tem muitos lugares e o músico ganha bem também. A casa tem como pagar porque enche, né? E aqui, não. A gente toca em alguns bares que já estão abrindo as portas já, mas ainda muito pouco. E aí acaba tocando mais para o Rob, porque pelo cachê mesmo... Sim, sim. Não compensa quase. Não tem um local, um espaço adulto no sentido de ouvir uma música mais... Com um livro mais apurado, né? Não. É difícil. Blumenau é muito difícil, infelizmente. Deixa eu te fazer uma colocação. Eu estava pensando no Diego. O Lino é da Champanhe, o Lino é da Lino Orquestra, da Cavalini já foi, isso eu sei. Enfim, Frida... Qual é hoje o Lino? Na realidade, se eu sou feirante, não vou vender só cebola e tomate. Certo. Eu tenho que vender de tudo que... Lino é empresário. Justamente. Justamente. Então, eu abri a Lino Produções, então eu tenho vários produtos em que eu me apresento também. Tem a Banda Linos, que era a Lino Orquestra, que eu falei para ti antes ali que mudei de Lino Orquestra para a Banda Linos porque os jovens achavam que nós éramos uma orquestra de tocar sentado o violino, não é nada disso. Então, tem a Lino Orquestra, tem a Herr Schmidt, que é uma banda alemã, eu faço parte também no Confraria do Samba, a gente está ajudando o Beto a produzir. Está vendo o tempo ali? Já passou. Já deu o tempo. Já deu o tempo. Vamos tocar então para fechar? Grande abraço a todos, Feliz Dias dos Pais. Lino Vieira, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Carota de Palema, hein? Quero... Feliz... Feliz Dias dos Pais, né? Também, né? Vamos lá, para fechar então, o Balanço Geral, bom fim de semana, até segunda. Música... 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 Música...